Vamos falar sobre Paulo Mendes Campos e sua crônica Os Domingos. Eu sou Gilberto Godói, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui no canal e pedir para você considerar se inscrever e curtir o vídeo se gostar. Poeta, cronista, tradutor e jornalista, Paulo Mendes Campos nasceu em Belo Horizonte em 1922 e viveu 69 anos. Foi um dos maiores escritores da sua geração. E que geração aquela, né? Da década de 20. Ele formou com os amigos Fernando Sabino, Otlara Rezende e Hélio Peregrino, um lendário quarteto aí que foi batizado pelo Otlara como o quarteto dos cavaleiros de um íntimo apocalipse. Além desses nomes aí, havia outros, por exemplo, Carlos Drummond, Rubem Braga, Manuel Bandeira e muitos outros. Foi a década, o ano da Semana de Arte Moderna de 1922. Como tradutor de prosa e poesia, ele traduziu Júlio Verne, Oscar Wilde, Shakespeare, Pablo Neruda, Jane Joyce, William Blake, Jorge Luiz Borges, William Butler Yeats, entre outros. Ele publicou em poesia A Palavra Escrita, Testamento do Brasil, O Domingo Azul do Mar, talvez o mais conhecido dele, esse último. Destacou-se mesmo nas suas crônicas publicadas e consideradas por muitos críticos como sendo atemporais. Em 1960, publicou seu primeiro livro de crônicas, O Cego de Ipanema, que veio seguido de Homezinho na Ventania, Os Bares Morrem em uma Quarta-feira, O Diário da Tarde e muitos outros. Eu escolhi a crônica os domingos que falarei a seguir, embora outras como O Amor Acaba, Para Maria da Graça, Gente Boa e Gente Inútil. São várias crônicas dele, que inclusive a gente lê muito ali, né, quando está no Ensino Médio. Quem sabe a gente faz outros vídeos aí com algumas das suas outras crônicas. Eu sempre gostei muito, sabe, dos domingos. Aliás, é meu dia da semana predileto, né? E desde a primeira vez que eu li essa crônica aí do Paulo, ainda no Ensino Médio lá, eu me identifiquei bastante. Espero que você também goste. Todas as funções da alma estão perfeitas neste domingo. O tempo inunda a sala, os quadros, a fruteira. Não há um crédito desmedido de esperança. Nem a verdade dos supremos desconsolos. Simplesmente a tarde transparente. Os vidros fáceis das horas preguiçosas. Adolescência das cores. Preciosas andorinhas. Na tarde, lembro, uma árvore parada. A alma caminhava para os montes, onde o verde das distâncias, invencidas, inventava o mistério de morrer pela beleza. Domingo, lembro, era o instante das pausas. O pouso dos tristes, o porto do insofrido. Na tarde, uma valsa, uma ponte, um trem de carga. No mar, a desilusão dos que longe se buscaram. No declive da encosta, onde a vista não vai, os laranjais de infindáveis doçuras geométricas. Na alma, os azuis dos que se afastam. O cristal intocado, a rosa que destoa. Dos meus domingos, sempre fiz um claustro. As pétalas caíam no dorso das campinas. A noite aclarava os sofrimentos. As crianças nasciam, os mortos se esqueciam mortos, os ásperos se escalavam, os suicidas se matavam. Eu, prisioneiro, lia poemas nos parques, procurando palavras que espelhassem os domingos. E uma esperança que não tem. Agradeço por você estar aqui no canal. E peço que considere retribuir com like, se inscrevendo no canal. Por aqui, você ainda vê muito de psicologia, cultura e atualidades. Até breve. E aí Legenda Adriana Zanotto